Bom, eu adoraria, mas aí vai defender se eu realmente tenho vocação para isso, porque você só pode fazer algo se você tiver vocação, mas se realmente eu tenho vocação para desenhar, eu tenho, realmente é um, vou dizer assim, que é um dom, né, que eu agradeço a Deus por ter recebido, de poder desenhar. Então, eu desenho assim mais do meu cinto lindo, quando eu não estou desocupado, tipo, para tentar me distrair um pouco, quando eu estou nervoso, com alguma coisa, eu desenho, mas também, eu, o meu sonho mesmo é me tornar perigoso, de abrir uma medicófia, e tipo, quando vocês falam a janela antiga, eu conheço algumas, tipo, as mais raras que você pode... Douglas C-3 e também a QDC-2, e também o Boeing modelo parênteses, Boeing modelo parênteses, uma aeronave que voou pela primeira vez em 1926, sua capacidade de passageiro é de 15 pessoas, para a época, ele era uma aeronave utilizada mais pela classe executiva, e então, devido ao seu sucesso, até os dias de hoje, ele é conservado pelos colecionadores de aeronaves como um verdadeiro tesouro, porque esse Boeing é valioso, e o que acontece, muitos dos colecionadores de aeronaves trocam eles por uma aeronave mais moderna da Boeing, por exemplo, você vai trocar ele pelo 787 Greenliner, o Boeing mais moderno e ecológico do mundo, e você não paga nada por isso, porque você só troca o papai. É, pela raridade, mas vamos falar, estamos falando agora de sensibilidade, o que você acha de estar no Boeing? A sensibilidade da ABB é excelente, é excelente, é maravilhosa, porque você tem todo apoio, você nunca está desamparado, mesmo nos momentos mais... Ei, Júnior, dá o toco com ele sobre Cauê, que é narrador, eles sempre estão dispostos, acho que ele não sabe. Então, eu agradeço a todos por essa associação de existir, e que ela procede cada vez mais, é o que eu penso, não deixem a ABB acabar, eu quero que vocês, todos da ABB, saibam, vocês são as minhas minhas inspirações, Então, ABB, você, na minha opinião, você vai continuar pra sempre, você não vai acabar agora, você vai continuar pra sempre. Concordo, tem que continuar, tem que continuar, gente, e preparação para o emprego, algo que é um grande problema, porque tem pessoas que é capaz, mas, infelizmente, o... não acredita nesse potencial, como é nosso amigo, certo, e vão passar aqui por... É o Cauê, Matheus, que aí é narrador, não é locutor, deixa a mão dele, vai embora, a segunda-feira, vai levar pra casa. Locutor, Cauê. Vamos aqui, saiu aqui, saiu de palmas pra esses garotos, né, que representam muito bem a inteligência, né, que mostra que as pessoas com deficiência são capazes, né. Então... Vai lá, papai, pate lá, por quê? Ah, deixa eu ir, deixa eu entrar nessa foto. Vai fazer um bate-bola com o presidente, é, Cauê? Pronto. Eu queria convidar agora a feta Cauê, do projeto Movimento, né, da declinatação, que diz que quer fazer um bate-bola com o presidente aqui. Vai, Matheus, Cauê, Matheus, Cauê é... Bom, pessoal, antes de entrevistar o presidente, eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês. Todos nós curtimos esporte. Não dizeria no esporte se não fossem os narradores. Iamos assistir uma copa do mundo e não iríamos entender praticamente nada. Mas nós assistimos a copa do mundo... Verdade, deixa eu ficar o erro. Tem que tentar os talentos que pode se aproveitar, meu Deus. de algum grau e conseguimos entender o que é que se passa no esporte. Não teria graça se não tivesse os narradores, os jornalistas. O outro ponto é o seguinte, quando é muito bonito a competição das Olimpíadas, das Olimpíadas, onde nós mostramos que deficiência não impede você de crescer, o que impede você de crescer é a sua própria cabeça dizendo que você não consegue. Eu tenho problemas, mas nem por isso que eu vou deixar de sonhar. Eu quero muito um dia chegar a um emissor de televisão, a Panagana Bom Jogo, o cara inclusive a confecção de natação aqui, entendeu? E eu chegar lá, mas o ponto certo aqui é o seguinte, é uma entrevista que eu quero fazer com o presidente, presidente eu gostaria que o senhor respondesse a primeira pergunta com essa seriedade, o que é a APAB e como funciona a APAB? Bom, a APAB é uma associação que amanhã nós estamos completando 31 anos, popular no 8 de agosto, ela faz ações, prova as pessoas com deficiência e prova as suas famílias. E nós temos alguns finais, algumas formas de emoção, que sejam dos principais ou esportes. Nós acreditamos o que tem esse esporte transformado na vida das pessoas para transformar a vida das famílias. Gente, eu estou mostrando ali onde está a turminha conversando, mas aqui as famílias, as famílias, as famílias, né? É uma parte muito importante de todos, né? Os filhos municipais, os filhos municipais, os filhos municipais, e também há 15 ou 16 anos, nós temos uma cadeira de jornada, os filhares, os filhares, os filhares, lá a gente ajuda na formulação de políticas. E voltando aqui ao entrevistado do Calvete, que é o presidente da APABE. É o seguinte, quando foi a sua ascensão à presidência da APABE, o que ano ocorreu? Deixa eu falar um pouquinho da minha história para vocês ouvirem. Eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos, e foi nessa oportunidade que eu tive o primeiro contato mais próximo com pessoas com deficiência. O meu patrão era um carenante. Eu ajudava ele no meu setor, nas suas atividades. E eu sempre, desde então, eu sempre ajudei a APABE. Em 2010, nasceu meu segundo filho, que é o Heitor. Eu tenho dois filhos, o Wayne com 13 e o Heitor com 8 anos. O Heitor nasceu com os filhos de Down. Realmente, a partir desse momento, eu acabei me envolvendo muito mais positividade na APABE. E o ano passado, eu não fico muito bem, mas o ano passado, os colegas me escolheram para poder tocar para o outro momento de atleta final desse ano. Foi dessa forma que eu me lembro, dessa forma que eu sou presidente da entidade. Como é que o senhor se sente ao saber que o número de AAPA existiam aqui pessoas que foram para São Paulo, para as Olimpíadas Especiais? E qual é o seu sentimento de saber que o senhor coordena uma instituição que faz com que crianças que tenham deficiência, digamos assim, sonhem mais alto? Qual é o seu sentimento? Por que você sente? É a emoção? O senhor fica muito alegre ao descobrir que há grandes atletas aqui na APABE? Fico emocionado, tem vezes até faltado muitas vezes a voz. E como eu falei inicialmente, quando todos os professores estão aqui, eu também acredito no esporte. Meus dois filhos, principalmente o Ikua, que tem ensino de Down, ele faz atuação desde os dois anos de idade. Mas eu moro perto do clube do Corinthians, ele faz na atuação lá no Corinthians. E eu vou pegar um pouquinho da palavra de cada um que falou agora. O potencial de vocês, né? Você e o Matheus, também o Dudu falou, o potencial. Vocês têm que estar no potencial. Vocês podem chegar onde vocês quiserem, entendeu? O potencial de realização, de autoestima, de superação. Vocês têm toda a plena capacidade. Ceará, talvez vocês não saibam aqui, mas o Ceará, a APABE tem 14 filiais, nós chamamos de núcleos, né? Começamos em São Paulo, hoje estamos em 14 estados. Mas Ceará foi o primeiro, a primeira filial, o primeiro núcleo que foi feito fora de São Paulo. A gente tem muito orgulho, muito carinho desse núcleo. Estamos sempre querendo fazer mais, melhor, para incrementar as atividades, para atender mais pessoas. A gente está trabalhando fortemente para tentar trazer mais recursos para a gente poder ter uma posição melhor para as pessoas que nos procuram. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o presidente da APABE. Continuem aqui com o evento. Vocês se ligam, esporte e besos, todos campeões. É isso aí, palmas, Matheus. Grande Cauê, gente. Tá aí, narrador aqui, o locutor é o Cauê. Parabéns, hein, Cauê. Parabéns. Muito legal, gente. Aê, registrei. Registrei. Eu queria agradecer inicialmente a vida das nossas famílias, né? Eu queria dizer que sem vocês esse trabalho não existe, né? Sem vocês a gente não teria razão de existir, porque a APABEB somos nós. Somos as nossas famílias, tá? Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, aos nossos atletas, a toda a parceria que a gente tem da ABB, a nossa equipe, os nossos voluntários, né? E dizer que a gente está muito feliz de ouvir o nosso presidente aqui do Ceará, né? E gostaria de fazer uma homenagem especial a duas grandes parcerias que a gente tem aqui nos projetos de serviço social, tá? Inicialmente, eu gostaria de chamar a Michele, da Academia Michele Fontenelle, tá? A Michele é uma super parceira nossa no nosso projeto de dança inclusiva, que é o nosso presidente Douglas. Então, nosso projeto tem acontecido às sextas-feiras, na Academia dessa super parceira, né? Que chegou aqui na APABEB, caindo de paraquedas, veio fazer uma apresentação na nossa confraternização e abraçou o nosso projeto, abraçou a nossa causa, né? Então, Michele, muito obrigada. Você não sabe bem o que você faz a gente, as nossas famílias, né? Eu acredito que para ter essa vocação e essa percepção só sendo acima de um profissional, um ser humano é maravilhoso, tá? Então, eu queria pedir para o senhor Douglas para entregar esse certificado para a Michele de participação aqui nos nossos projetos, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui. É muito importante também para mim, como profissional, fazer parte de um projeto lindo como esse. E como a Emanuele falou, ela falou que eu caí de paraquedas aqui, mas eu acho que eu caí de paraquedas, porque há muitos anos eu queria fazer parte de um projeto como esse, eu nunca tive a oportunidade. Bem, de repente a oportunidade apareceu assim na minha vida, né? E é um grande prazer abrir as portas da Academia para recebê-los. Espero que nós tenhamos mais crianças e adolescentes participando desse projeto de dança, que é muito legal. Então, se você ainda não conhece o nosso projeto, fale com a Emanuele para ficar sabendo dos horários, que vocês serão muito bem recebidos na Academia. É um grande prazer fazer parte disso tudo aqui. Contem sempre comigo. Então, continuando, né, eu queria chamar também outra pessoa que está aqui, que contribui muito com as nossas famílias, com o atendimento das nossas famílias. E nós temos uma super parceria com essa faculdade, que é a Fometro, né? Então, por favor, Letícia, representando a turma de Psicologia da Fometro. Vou ligar o nosso presidente. A Letícia, ela acompanha as nossas famílias aqui na parte de Psicologia, né? Tem todo um aparato, uma ajuda nos nossos eventos, tá bom? Muito obrigada, Letícia. Palmas, 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 palmas. Então, vamos lá, né? Agora eu vou convidar a nossa Supervisora, Monalisa, para dar uma palavrinha aqui para as famílias. Monalisa, por favor. E aí, Matheus, Matheus. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada família, a cada voluntário, a cada profissional, a cada atleta, né, pela receptividade que tiveram com a minha chegada. Eu sou a mais nova, né, dessa equipe. E aí, eu realmente gostaria de dizer muito obrigada. Muito obrigada pela recepção e acolhida de vocês. E contem comigo. Contem comigo como uma, realmente uma pessoa que está chegando para abraçar essa causa, tá? E obrigada, Douglas, por estar vindo no nosso núcleo e estar nos recepcionando e nos orientando. Muito obrigada. Gostaria de convidar a nossa delegada, que vem aí. Boas tardes, gente. Boa tarde. Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Nossas famílias, né? Eu queria dizer que vem a gente, né, que a bebê é nossa, que está participada de nos ajudar, né, que a gente ajuda a crescer. Graças a vocês também, o nosso presidente, que está aqui. É muito bom ele estar aqui para ajudar a gente a crescer. Agora, dona Rosana, a sua palavra é sempre. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Também é para a bebê. Então, eu vou passar a acolhida de todos vocês com os projetos, né? É importante esse projeto do Serviço Social, do Projeto Movimento, como um programa de esporte e lazer. E falar que a gente está à disposição. Eu conheço algumas de vocês, porque a minha função é ficar mais interna, né? Eu fico mais no escritório. Mas dizer que a gente também está super à disposição de vocês. A hora que vocês tiverem disponibilidade, pode chegar e ir até a nossa sede para também conversar e construir com a gente as possibilidades. Ontem, nós conversávamos com o presidente sobre as possibilidades que a gente pode construir a partir de todo esse processo histórico de 31 anos. E aqui, no Ceará, há um pouco mais de 26 anos. Então, 26 anos? 27, cadê? 27, né? 27 anos. Então, dizer que a continuidade depende de nós, enquanto família, enquanto equipe. E colocar sempre à disposição. Agradecer a participação de vocês. É super importante que vocês continuem ou irem continuidade nesse projeto da PABB. Agradecer também a presença do presidente Douglas. Muito bem. Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.